Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BC O canal BC é junto com vocês, você que ainda não é inscrito ainda no canal, se inscreva lá e deixe aqui de joinha Agora vou se fortalecer, acho que vocês não estão me ouvindo Isso aí galera, bora se inscrever no canal BC Se inscrever no canal BC sempre trazendo conteúdos variados para você Estamos chegando aqui na Praia do Buraco, para quem não conhece No último vídeo nós começamos a fazer o deck da Barra Norte Aqui no finalzinho do deck da Barra Norte a gente começaremos o vídeo da Praia do Buraco Aqui é muito interessante, a Praia de Tombo, para quem não conhece a Praia de Tombo Dá muitos tombos no centro Aqui a areia grossa é chamada Praia de Tombo, as praias mais perigosas que tem É muito perigosa aqui, gente E aqui é muito bom, gente, porque segurança é 24 horas Olha o pessoal da Guarda Municipal ali Sempre segurança em primeiro lugar Então, você que está vindo para cá pensando em fazer coisas erradas, não faz É, cuidado Aqui é... Multa na certa Aqui tem o começo das pedras aqui na Praia do Buraco Olha que top Olha lá, olha lá Sim, a água está lá em cima Vamos ali mostrar para o pessoal como é que bate ali Uma onda forte bate lá em cima as ondas Mas a gente consegue flagrar uma onda para vocês aqui Olha o vivo Olha o vivo, ó Vídeo Vamos ver aqui agora Vê se ela vai dar uns laçassos Tem que esperar a próxima onda Vamos ver, vamos ver se vai dar certo Ela bate lá em cima Essa aí foi fraquinha Essa aí foi fraquinha Foi fraquinha Bem a onda para mostrar aqui Cadê você? Agora tem uma forte, vamos ver Vai lá Essa aí foi mais ou menos Mais ou menos Ai, eu acho que elas ficaram meio arisco com a gente aqui Tem que esperar um intervalo entre as ondas fortes Mas olha essa vista que top Essas pedras que o pessoal brincar de escalada Tem que tomar cuidado aqui, escorreradinho É muito alto aqui as pedras Tem que tomar cuidado Perigo, perigo, perigo Ah, amor, agora nós ficaram bravos com a gente É, agora nós ficaram com vergonha as ondas Com vergonha Eu vi mais minha cabeça preta ali Mais uma tartaruga Que é o recanto das tartarugas Não, nós não temos assim tão forte agora Só que a gente queria filmar ela Será que vai dar? Ah Acho que agora vai Ah Acho que agora vai Agora vai Vem, vem, vem Isso Isso Mas não foi tudo aquilo ainda Não foi ainda Mas a gente vai ficar duas horas tentando Agora, agora Agora Uh Acho que agora deu para mostrar alguma coisa melhor É que não é uma sequência, ela demora para vir uma fortuna É de dois em dois minutos, eu acho Olha que maravilha aqui do outro lado Olha que lindo esse lugar que vocês passearem O que vocês acham que é bom? A gente vai mostrar aí uns dias também lá na Barra Sul Depois vocês vão comentar qual é o lugar mais bonito Barra Sul ou Barra Norte? Uma votação qual é o lugar mais forte Aqui é mais sossegado Sossegado para as pessoas, porque o mar é muito agitado Aqui é bom para descansar, para brincar na água Não é muito Não é uma boa alternativa não É parapente lá em cima? Os parapente, paraglider Tem uma diferença Que eu não sei na hora Gente Olha só Que é a praia do buraco Não venho tomar banho aqui nessa praia não E a praia perigosa Que não é praia para ficar brincando não É muito perigosa aqui Olha só A famosa praia de tombo Olha a gente tá subindo Tá vindo aqui em cima Não A gente quer ir lá em Taquaras Lá sim são as ondas mais penebrosas que tem aqui Parece que são as ondas mais penebrosas que tem aqui Parece que são as ondas mais penebrosas que tem aqui Parece que são as ondas de Nazaré aqui É muito perigoso ainda né Olha aqui Fica a dica Praia de areia grossa Fiquem longe Fica só aqui ó Só curtindo a imagem Nunca entrem no mar Pra ficar assim gente Nunca É bonito demais Mas não Areia grossa Já é um sinal de perigo Olha só pra cá Que amor Bonito é a vista né Ó A vista é maravilhosa Tá curtindo essas imagens Mas de repente também ali ó Andando vários Olha lá no Morro do Careca Também em breve a gente vai fazer a trilha do Morro do Careca Lá também Em breve vai ter que explorar Vai ter que explorar Vamos turistar por aqui Parece que é logo ali Mas é uma caminhadinha bem Bem pegada até chegar ali Mas aqui é um lugar bem sossegado A gente gosta de vir pra cá no verão Nossos dias de Nazaré A gente vai tirar lá no final quase Lá no finalzinho A gente gosta de vir Mas não A gente toma banho tá É só curtir Traz o guarda-sol Traz a cadeirinha Aquela só curtir As imagens Olha ali Como é que essa pedra resistiu todo esse tempo Olha aí Corre 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 Vamos sentar aqui um pouquinho Olha que linda Gente Gente Olha aqui Olha aqui Olha a areia Areia muito grossa Olha como é que é É muito grossa a areia Quando chegarem a praia de areia grossa já sabe não põe o pé na água A não ser que saiba muito esperança Cuidem muito as crianças também É muito perigoso Para começar Acho que vocês não estão conseguindo chegar pela tela Mas é um buraco já Aqui em cima É um buraco Está vendo É um buracão Por isso que é a praia do buraco Tem muitas pedras espalhadas pela orla dentro da água Pedras tipo essa aqui Mais a frente dessa aqui Parece que tem uma lá dentro da água Para lá tem umas 10 ou 15 predas Essas aqui também Só que não dá para ver por causa que a água tapa Então é muito perigoso Imagina a pessoa nadando ali Nem pode mesmo Tem chance Se solta A onda vai levando Vai se ralando nas pedras Vou botar aqui mais um porto assim Para mostrar melhor ali para o pessoal A pessoa rala o porto Gente E para caminhar aqui Tem que ser de chinelo também Porque a areia machuca o senhor A areia é Cruel Fura Larga velho Mas é forte Para relaxar Para curtir Aqui a gente escuta É o barulho do mar Aqui sim é o barulho do mar Olha o buracão aqui Deixa eu mostrar aqui Olha só que ia chegar na água Aqui só é um buraco Olha Olha como é Ali para baixo já é um buracão Olha você não tem noção O perigo disso aqui Se não fosse toda essa areia A água ia bater lá no mar Então forte que são as ondas aqui Mas para mim relaxar aqui é excelente Excelente É maravilhoso É maravilhoso Olha um 360 Amo 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 esse lugar É um dos meus preferidos É aqui Agora o contato com a natureza aqui também Nossa Isso aqui é maravilhoso É maravilhoso Tem explicação Aqui é um lugar para o pessoal vim passar o dia Vim acampar aqui ó O pessoal se esconde nessas pedrinhas Não precisa nem de guarda sol Tem um azar Aqui tem um guarda sol natural Tem uma Não é trilha Mais um local para o pessoal se esconder também Aqui ó Olha aqui essa aqui ó Que medo aqui Olha só que top Para ficar no verão aqui é excelente Mas será que não é perigo aqui? Não Aqui é um cantinho Olha só Para acampar aqui uma sombrinha maravilhosa Mas tem que vir Acho que é muito cedo aqui para guardar o lugar É Não ia conseguir lugar É Mas é maravilhoso Para acampar Não acampar não pode né Para passar o tiro Para acampar durante o dia a gente está falando Pode morar aqui Eu ia morar aqui Olha a pipa Eu estou fazendo a pipa Então você teria coragem de entrar nesse mar aqui? Eu não teria coragem Já entrei mas no verão quando a água estava bem calma Deixa eu mostrar uma coisa para você abaixa E tem dias que é pior ainda Abaixa de... Só para eles terem uma ideia E talvez olhando na tela não consegue Aqui ó Indo reto Está vendo? Olha só Está vendo? Não enxerga nem a pedra Porque é alto né? Então é por isso que é a praia do buraco Olha Está vendo? Olha ali Até só A areia sumiu a pedra Vocês tem noção como é alto ali Por isso que é a praia do buraco Porque tem um baita buracão Daqui Para baixo ali ó Já é o buracão que vem Está vendo? Acho que agora deu para ver melhor Olha tem que subir de quatro aqui ó Ai meu Deus É gente Olha não parece? Mostrei para eles a diferença Para eles entenderem como é um buracão aqui gente Na tela talvez não consiga ter aquela noção E ai gente Eu não tenho coragem Estou de chinelinho hoje tá Eu poderia entrar ali para ver como é que funciona Não não Mas eu não vou me arriscar Porque eu tenho medo O mar puxa? Vou puxar lá para ver E é isso aí galera Vamos encerrar do mais esse vídeo aqui Se você gostou dessa praia Deixa aí nos comentários Se você teria coragem de entrar aqui nessa praia Ou se você conhece uma outra praia que seja mais perigosa que essa E em breve vai ter vídeo lá no Morro do Careca também Nas trilhas do Morro do Careca lá Lugar top demais Tem uma prainha secreta lá também Que pouca gente conhece Que a gente vai apresentar para vocês Deixa nos comentários aí a sugestão de vocês Aonde que vocês querem que a gente grave Pode deixar a sugestão Valeu galera Agradecer a presença de todos Muito obrigado pelo carinho Até a próxima É nóis valeu e... Vamos! Tchau, tchau!